E aí, Tuma Boa, tudo bem meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje, vim ensinar a fazer mais um modelo de tiara. Aqui no canal já tem uma playlist completa com esse assunto. Vou deixar a linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. O modelo de hoje é a flor de vidrilho que vocês sempre me pediam e eu trouxe aqui pra vocês. Antes de começar, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Já preenchi uma boa parte da tiara, mas deixei aqui uma florzinha pra finalizar junto com vocês. Então, aqui eu vou marcar a distância de mais ou menos dois dedos. Não reparem no meu que tá machucado. Então, vamos lá. Vai ser bem aqui. Vou marcar aqui com a minha agulha. Já aqui na minha agulha, eu cortei um pedacinho bem generoso, juntei as duas pontinhas e passei no furo da agulha. De um lado vai ficar duas pontas soltas da linha. Ó, as pontas soltas chegando aqui. E aqui do outro lado vai se formar uma argolinha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó, uma argolinha. Tá vendo? Vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha, que é o nozinho invisível. Puxo. Aqui, pra deixar mais firme, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha, essa que tá aqui firme, na minha tiara. E vou girar duas vezes em volta dessa agulha. Vou puxar. Aqui, eu vou entrar com a minha agulha antes do meu nozinho. Meu nozinho tá bem aqui, ó. E a agulha que eu tô utilizando é a agulha de número 12, que é bem fininha, pra poder passar no vidrilho. Então, eu vou dar aqui um nozinho. Vou dar um pontinho, aliás. Vou entrar com a minha agulha antes do nó. E eu vou sair depois do nó. Vou puxar. Porque assim, quando eu colocar a minha sequência de vidrilhos, já vem e cobre esse nozinho. Então, vou colocar quatro vidrilhos aqui na minha agulha. Um, dois, três, quatro. Vou começar utilizando esse rosinha fosco. Vou deixar a distância desses quatro vidrilhos. Minha linha está saindo bem aqui. Vou dar um ponto que corresponda ao tamanho desses vidrilhos. E eu vou jogar a minha agulha voltando aqui, bem pro ladinho da minha linha, ó. Bem pro ladinho. Tá vendo? Minha linha tá saindo aqui. Eu entrei com a minha agulha deixando o espaço dos vidrilhos e voltei aqui pro ladinho de onde a minha linha está saindo. Vou puxar. Meus vidrilhos, ó. Vão se encaixar no lugar. Mas dá. Meus vidrilhos ficaram um pouquinho altinho, ó. Não tem problema. É bom que isso vai dando volume à nossa florzinha. Então, aqui, minha linha está saindo aqui do lado desses vidrilhos. Vou colocar mais quatro vidrilhos aqui na minha agulha. Só que agora eu vou mudar de modelo de vidrilho. Vou utilizar esse rosinha que ele tem um prateado no meio, ó. Ele tem um brilho. Então, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui pra minha tiara. Vou vir bem igualzinho aqui, ó. Essa primeira sequência de vidrilhos que eu coloquei. Vou entrar aqui bem rente. Bem do ladinho. E vou jogar pro meio aqui, ó. Desses quatro vidrilhos. Então, vou sair, ó. Bem aqui na lateral, ó. No meio dos meus dois vidrilhos. Dos quatro, aliás. Vou dividir dois para um lado, dois para o outro. E vou puxar. Puxo. Os meus vidrilhos se encaixam no lugar. Aí, você me pergunta. Madá, por que dois tons de vidrilhos? Eu só tenho um. Você pode fazer só com um tom. Mas, olha como fica bonito dois tons. Que fica parecendo mesmo a pétala da flor. Tá vendo? Olha esse outro modelo aqui. Que não dá tanta diferença. Mas, você vê, ó. Que tem dois tons de vidrilho. Tá vendo? Então, vamos continuar aqui. A gente já fez esses dois pontinhos. Dois tracinhos. E agora, minha linha está saindo bem aqui, ó. Na metade dos vidrilhos, ó. Sei que é transparente a linha. Mas, ela tá bem aqui na lateral. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar quatro vidrilhos. Vou voltar pra esse vidrilho fosco. Já que o último que eu coloquei. É esse que tem um brilhinho. Então, vou colocar mais quatro unidades. Aqui na minha agulha. Tá aqui, ó. Quatro unidades. Vou puxar pra minha linha. Minha linha está saindo aqui, ó. De um lado, na metade aqui desses vidrilhos. Eu vou entrar aqui na outra metade. E eu vou jogar aqui pra ponta, ó. Vou sair bem aqui em cima. Sai, tá vendo? Vou puxar aqui a minha linha. Ó. Quando eu puxo, os meus vidrilhos, ó. Formam um arquinho aqui em cima. Desses dois tracinhos que a gente fez. Tá vendo? Tá dando pra ver, ó. Fez um arquinho aqui em cima. Então, agora a gente vai começar a envolver esses materiais. Como aqui eu coloquei o vidrilho fosco. Agora eu vou vir pra o que tem o brilhinho. Vou continuar colocando quatro unidades. Três. Quatro. Tá aqui. Coloquei quatro unidades. Vou puxar aqui esse material pra minha linha. Ó. O que vai acontecer? Minha linha tá saindo bem aqui. Então, eu vou começar a girar aqui, ó. Com os meus materiais. E eu vou voltar na metade. Então, girando aqui essa sequência de materiais. Esses quatro vidrilhos. Deu a distância bem aqui, ó. Eu vou entrar com a minha agulha aqui. E eu vou sair na metade desses quatro vidrilhos que eu coloquei. Então, vai ficar dois para um lado. Dois para o outro. Tá dando pra entender? Vou puxar, ó. Minha linha agora saiu bem aqui, ó. Na metade desses quatro vidrilhos. Vou colocar mais quatro. Só que agora eu vou colocar o vidrilho fosco. Coloquei aqui os quatro na minha agulha. Vou puxar aqui pra linha. E vou trazer bem pra cá pra mostrar a vocês, ó. Nessa hora é bom ir girando a tiara junto. Então, ó. Quando eu coloco aqui, que eu giro. Os meus quatro vidrilhos, a distância vai dar bem aqui, ó. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui. E eu vou sair na metade. Que é no comecinho, ó. Dessa outra sequência que a gente colocou. Então, vou puxar. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Então, giro novamente um pouquinho. Que minha linha tá saindo bem aqui na metade. Vou colocar uma sequência de quatro vidrilhos. Agora eu vou colocar. Esse daqui que tem um brilhinho. Tá aqui minha sequência de materiais. Vou puxar pra minha linha. Você não precisa tá puxando pra linha aqui pro final toda vez, tá? Eu tô puxando pra mostrar a vocês. Então, ó. Minha sequência tá saindo bem na metade dessa última que a gente colocou. A gente vem dar um girinho. Entra aqui, ó. Entra com a agulha onde dá essa sequência de quatro vidrilhos. E a gente volta na metade dessa sequência. Vou puxar. Puxo. Quando eu puxo, ó. Minha sequência já se encaixa aqui no lugar. Vou colocar mais quatro vidrilhos. Dessa vez o fosco. Tá aqui os quatro. Como eu já ensinei, vou puxar aqui só pra minha linha. Vou deixar o espaço correspondente ao tamanho desses quatro vidrilhos. Vou entrar com a minha agulha e eu vou sair na metade. A metade vai ser o comecinho da última sequência que a gente colocou. Puxo. Minha linha envolveu a tiara. Deixa eu arrumar aqui. Puxo. Os meus materiais se encaixam no lugar. Vou colocar aqui mais uma sequência de materiais. Vou colocar o vidrilho brilhoso agora. Coloquei os quatro. Vou puxar aqui pra minha linha. Minha linha tá saindo bem aqui, ó. Na metade dessa última sequência que eu coloquei. Vou deixar um espaço que corresponde a esses quatro vidrilhos. E eu vou voltar na metade. Onde é a metade? É no começo dessa última sequência que a gente colocou. Vou puxar. Agora, minha florzinha, o miolo já tá bem gordinho aqui. Vou aumentar a minha sequência de materiais. Pra cinco vidrilhos. Vou colocar aqui o fosco. Porque eu terminei com o brilhoso. Tá aqui cinco unidades. Vou puxar aqui pra minha linha. Vou deixar o espaço que corresponda aos cinco. E eu vou voltar na metade desse espaço. Tá aqui. Puxo. Pronto. Pronto. E minha sequência se encaixa no lugar. Vou colocar mais cinco. Vou colocar agora do brilhoso. Quatro. Cinco. Coloquei os cinco. Vou puxar aqui pra minha linha. Minha linha tá saindo aqui na metade desses vidrilhos. Vou deixar o espaço que corresponda a esses cinco vidrilhos que eu coloquei na minha linha. E vou voltar na metade. Ajeitar aqui. E vou puxar. Ó. Já se encaixa no lugar. Mas dá. Tá ficando por cima do outro. Não tem problema. É bom que fique assim. Que as pétalas vai dando mais forma à flor. Então, aqui. Tá na metade. É só ir repetindo. Como agora eu tô colocando cinco vidrilhos aqui na minha agulha. Vou colocar. E lembrando de intercalar as cores do vidrilho. Como eu coloquei o brilhoso. Vou vir pro fosco agora. Vou puxar esse material aqui pra minha linha. Vou deixar o espaço que corresponda aos cinco. E eu volto na metade. Puxo. Novamente. Mais cinco vidrilhos. Vou colocar agora o brilhoso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá aqui. Vou puxar aqui pra minha linha. Minha linha tá saindo bem aqui. Na metade desses materiais. Vou deixar o espaço desses cinco vidrilhos. E vou voltar na metade. Que vai ser bem no comecinho aqui dessa última sequência. Vou puxar. E já se encaixa no lugar. Vou colocar mais cinco. Coloquei os cinco. Coloquei os cinco. Puxo pra minha linha. Deixo o espaço correspondente a eles. E volto na metade. Puxo. E a gente vai só girando, minha gente. Sem segredo. Coloca cinco vidrilhos. Tá aqui os cinco. Deixa o espaço que corresponde ao tamanho deles. E volta na metade. Vou colocar mais cinco. Só que agora do outro tom. Três. Quatro. Cinco. Coloquei os cinco. Vou puxar aqui pra minha linha. Deixar o espaço que corresponde ao tamanho deles. E vou voltar na metade. Ó. Vamos lá. Vamos mudar a cor do vidrilho. Quatro. Cinco. Vou puxar aqui pra minha linha. Deixar o espaço que corresponde ao tamanho deles. E voltar na metade. Vamos lá. Colocar mais uma sequência. Vidrilho. De outro tom agora. Quatro. Cinco. Coloquei cinco. Puxo pra linha. Deixo o espaço que corresponde ao tamanho dos cinco. Volto na metade. Puxa. Vai ficando assim. Aí você me pergunta. Madá, quantas voltas eu vou dar na flor? Vai depender da largura da tiara. Essa florzinha que vai ficar aqui embaixo. Ela vai ficar menor do que as que ficaram aqui no topo. Olha aqui do lado. Como ficou bem menosinha. Tá vendo? Ficou pequena. Média. E grande. Então. A voltinha vai depender da largura da tiara. Vamos continuar o processo. Terminei com o vidrilho fosco. Vou vir para o brilhoso. E vou colocar cinco unidades. Três. Cinco. Vou puxar aqui para a minha linha. Deixo o espaço que corresponde ao tamanho dos cinco vidrilhos. E eu volto na metade. Puxo. O processo é o mesmo para todas as flores, tá? Só mudei apenas o tom do vidrilho. Então, vou colocar aqui mais cinco. Lembra de intercalar, tá certo? A corzinha do vidrilho para deixar esse efeito mais bonito. Coloquei. Vou deixar o espaço que corresponde ao tamanho deles. E vou voltar na metade. Puxo. Vou preencher toda essa florzinha junto com vocês. Então, vamos lá. Para não ter dúvida. Voltar aqui para o vidrilho brilhoso. Coloquei os cinco. Puxo aqui para a minha linha. Deixo o espaço que corresponde ao tamanho deles. E volto na metade. Puxo. Volto. Coloco mais cinco vidrilhos. Dessa vez, estou botando o rosa fosco. Tá aqui. Vou puxar para a minha linha. Vou deixar o espaço que corresponda a essas cinco pedrarias. E volto na metade. Puxo. Já se encaixa aqui no lugar. Agora, o vidrilho brilhoso. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vou puxar aqui para a minha linha. Deixo o espaço que corresponde ao tamanho desses materiais. E volto na metade. Puxo. Já se encaixa. Vou colocar mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá aqui os cinco. Puxo aqui para a minha linha. Deixo o espaço que corresponda ao tamanho dos quatro. Volto na metade. Puxo. Mais uma vez. Troquei de vidrilho. Vim para o vidrilho brilhoso. Coloquei as cinco unidades. Vou deixar o tamanho e volto na metade. Puxo. Mais uma vez. Troco de cor. Vim para o fosco. Cinco. Cinco unidades. Puxo. Deixo o espaço. E volto na metade. Tá ficando assim. Vou fazer a última volta para ensinar a folhinha para vocês. Então, vou colocar aqui os cinco vidrilhos. Deu para entender, né? É só ir girando ao redor que vai formando as pétalas. Coloquei aqui as cinco. Vou deixar o espaço que corresponde ao tamanho delas. E eu já vou jogar aqui, ó. Para o ladinho. Onde eu quero começar a fazer uma folhinha. Então, tá aqui. Minha linha está saindo bem aqui. Vou ensinar a folhinha para vocês. Vou colocar aqui na minha agulha. Quatro vidrilhos. Dois. Três. Quatro. Tá aqui os quatro. Vou puxar aqui para a minha linha. Ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Eu vou precisar deixar o espaço correspondente ao tamanho dos quatro. Então, como eu deixei retinho aqui. Eu já sei que é bem aqui. Só que eu preciso voltar na metade desse espaço. Então, vai ser como se eu dividisse dois vidrilhos para um lado. Dois vidrilhos para o outro. Então, vou ter que sair bem aqui. Então, vou voltar aqui na metade. Volto. Puxo. Vou ajeitar aqui minha linha. Veja que minha linha, ó. Ficou aqui, ó. Do lado de dentro dos vidrilhos. Vou colocar mais quatro vidrilhos aqui na minha agulha. Um. Dois. Três. Quatro. Vou puxar para a minha linha. Aí, você me diz. Madá, eu não tenho noção do espaço dos quatro vidrilhos. Então, você não já está aqui na metade? Então, você já tem um espaço de dois aqui. Então, você vai deixar o espaço a partir daqui de mais dois aqui em cima. Então, ó. Vai ser bem aqui. E vai voltar na metade desses quatro vidrilhos. Qual é a metade? É o topo dessa primeira sequência que você já fez. Então, ó. Você vai sair bem no começo. Tá vendo? Ó, saiu. Só que a agulha, ela tem que estar sempre pelo lado de fora. Então, ó. Essa minha linha tem que passar para dentro. Essa sequência de vidrilhos. Vou puxar. Já vai se encaixar no lugar. Vou colocar mais quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Tá aqui. Vou puxar aqui para a minha linha. Preciso deixar o espaço desses quatro vidrilhos. Aqui, ó. Já tem o espaço de dois. Tá vendo? Então, vou deixar o espaço dos quatro. E agora, eu vou voltar na metade. A metade vai ser igual com essa última sequência de materiais que a gente colocou. Então, ó. Deixo o espaço. E volta na metade. A metade é bem no começo, ó. Desse lado. Só que a agulha tem que estar para o lado de fora. Então, essa minha linha, ó. Tem que passar aqui por dentro. Vou puxar. E meus materiais se encaixam no lugar. Vou só puxar aqui esse excesso de linha que ficou. Pronto. Vou girar aqui minha tiara. Para vocês visualizarem melhor. Ficou assim meus materiais. Vou colocar mais quatro vidrilhos aqui na minha agulha. Um. Dois. Três. Quatro. Vou puxar aqui para a minha linha. Veja que minha linha está saindo, ó. Na metade. Está bem aqui, ó. Na metade. Dessa primeira sequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me espelhar com esse outro lado. Então, ó. Ela está saindo aqui na metade. E está saindo bem igualzinho. A essa segunda fileirinha que eu fiz. Em materiais. Está vendo? Então, eu vou precisar vir. Vou entrar bem igualzinho aqui, ó. No finalzinho dela. Da segunda sequência. Se ela está começando aqui, ó. Igual a ela. Está vendo? Eu vou terminar igual a ela também. E vou subir na metade. Onde é a metade? Vai ser no finalzinho. Dessa última sequência que a gente colocou. Ó. Vou subir bem aqui. Lembrando que minha agulha fica. Pelo lado de fora. Vou puxar. Ó. Já se encaixa. Deixa eu ajeitar aqui a linha. Pronto. Vai ficar assim. Está vendo? Vou colocar mais quatro vidrilhos aqui na minha linha. Dois. Três. Quatro. Coloquei na agulha. Vou puxar para a linha. E agora, para finalizar. Ó. Veja que essa sequência começou aqui, ó. Bem igualzinho com essa do outro lado. Então, eu me espelhei. A gente tem que ir deixando um lado na mesma altura do outro. Para a folhinha ficar bonita. Como é no final, eu só vou precisar entrar aqui com a minha agulha. E vou jogar aqui para a lateral, onde eu vou colocar um chatom. Vou ensinar a vocês como costurar o chatom engrampado. Então, eu puxo. Ó. Minha folhinha já se forma. Está vendo? Nesse caso, nessa florzinha menor, eu fiz apenas uma folhinha. Mas, aqui, nessa maior, eu coloquei duas folhinhas. É só repetir o processo aqui do lado. E eu utilizei um outro tom de vidrilho. Vou colocar agora esse chatomzinho engrampado. Ele é na cor verde, ó. E ele tem uma caixinha aqui embaixo. Essa minha caixinha é na cor dourada. Eu vou passar a minha agulha de um lado para o outro aqui dos folhinhos que ela tem. Puxo. Eu encaixo aqui ele no lugar. Vou entrar bem rente aqui, ó. Ao furinho. E vou sair aqui na frente. Igual com o próximo furinho. Para passar por dentro dele. Vou puxar aqui. Deixa eu arrumar. Puxo. Agora, eu vou entrar com a minha agulha, ó. No furinho da frente aqui do meu chatom. Entro de um lado. Saio do outro. Puxo. Vou entrar aqui com a minha agulha bem rente. E vou jogar aqui para baixo. Onde eu vou colocar um outro modelo de chatom. Puxo. Agora, eu vou colocar esse chatom. Ele é redondinho aqui em cima. E aqui na base é quadrada. Ele tem quatro furos. Os furos dele se cruzam, ó. Passa aqui. E aqui, tá vendo? Então, não tem segredo. Eu passo a minha agulha de um lado para o outro do furinho. Puxo e encaixo no lugar. Agora, eu vou entrar bem rente aqui o furinho. E já vou jogar aqui para a lateral. Para passar por dentro do próximo. Vou puxar. Passo a minha agulha aqui por dentro do furinho lateral. Saio do outro lado. Deixa eu sair aqui no furinho. Saí. Puxo. E vou entrar aqui com a minha agulha bem rente. E vou jogar a minha agulha aqui para cima. Onde eu vou começar a colocar, a preencher com vidrilho na cor prata. Então, puxo. O meu chatão se encaixa no lugar. A partir daqui, não tem segredo. É só ir preenchendo a tiara. Eu utilizei vidrilho prata para fazer esse preenchimento. Então, você vai colocando a quantidade de vidrilho necessária para cada espaço. Eu coloquei aqui quatro. Vou puxar para a minha linha. Ó. Vou preencher aqui esse espaço. Tá vendo? Então, você vai jogando. Preenchendo todo o espaço. Do jeito que você quiser. Vou sair bem aqui na metade dessa sequência. Vou colocar mais dois vidrilhos. Tá aqui. Puxo para a minha linha. E preencho mais esse espaço. Vou jogar aqui para o lado. E essa parte é aleatória. Você vai preenchendo do jeito que você quiser. Ó. Veja aqui como eu preenchi. Tá vendo? Não tem uma medida certa. Ou aqui ficaram vidrilhos retos. Aqui, eu já tive que colocar na diagonal para preencher esse espaço. Tá vendo? Aqui no final, eu não achei necessário preencher de vidrilhos até aqui no final. Para não ficar machucando a orelha. Então, eu fiz essa voltinha, ó. De vidrilho prata para delimitar esse espaço. E aí, preenchi. Tá vendo? Ó. Que tem fileiras com bastante vidrilho. Aí, já tem outras, ó. Com três. Tá vendo? Então, você vai preenchendo. Tem espacinho que só pega dois. Tá vendo? Você vai preenchendo de acordo com cada espaço. Eu vou preencher o restante da tiara. E eu já volto para mostrar o resultado final para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho